Bem, a abertura, em outras ocasiões, eu procurava trazer algum comentário pertinente ao tema, mas eu acho que não há necessidade, o tema por si só já fala muito de si, ele é instigante, mas é enriquecedor para nós médicos, e se tratando, doutor Luciano Eiffler, que nós vimos aqui o seu currículo, certamente teremos uma noite memorável, uma reunião memorável. Eu, esse tema, eu só faria uma pequena, estava lembrando, acho que há uns 20 anos, um colega da Finlândia, que morava em Tromso, que é a última cidade do mundo, ele estava fazendo o ano sabático e passou um tempinho aqui conosco na universidade. Ele nos dizia que tinha um sistema já de telemedicina para cuidar dos esquimós, em que, depois do monitor analisar bem a questão, decidiam se um helicóptero ia buscar, o esquimó para trompos. Então, é alguma coisa que já tem história, mas no nosso meio e os meios atuais de atuar nessa área são totalmente inusitados, e, portanto, desperta uma grande curiosidade e um grande interesse, que eu felicito o doutor Luciano por se dedicar a esse tema, e a doutor Juliane, como sempre, por eleger temas que realmente interessam e nos motivam a estar presentes. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra ao doutor Roberto para apresentações e dar início à nossa reunião. Muito obrigado, presidente. É uma satisfação a gente abrir mais essa edição do Encontro de Ciência e Tecnologia. E hoje eu estive no South Summit em maio e tive a oportunidade de compartilhar uma sessão lá com o Luciano e fiquei encantado com a apresentação dele, com o trabalho que ele faz, e imediatamente o convidei para participar de uma sessão. Fiquei muito feliz que ele tenha aceitado, porque acho muito apropriado o que ele tem para expor nesse fórum aqui. O doutor Luciano Eiffler é um cirurgião geral, ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele tem um mestrado em Ciências da Saúde pela URCS e ele tem um MBA em Inovação em Saúde. E ele é fundador e CEO da empresa ConceptMed, que é uma empresa de consultoria em Tecnologia e Inovação na Saúde. Então, é uma satisfação, Luciano, contar contigo aqui essa noite, estou encantado já com a tua proposta de título, de conceito e estamos aqui todos ansiosos para te ouvir. Só lembrando para mutar os microfones, deixar só o do Luciano aberto neste momento, depois a gente abre a nossa sessão de perguntas. Muito bom, muito boa noite. A honra é toda minha participar aqui da academia. Meu pai se formou em 1956 pela URCS, de lá para cá e alguns outros que se formaram um pouco antes. Todos nós entendemos essa transformação digital que acontece. Então, eu agradeço muito o convite. Nós nos encontramos lá no palco do Summit, professor Juliane, foi bem interessante. Um dos maiores eventos de tecnologia do planeta estava aqui em Porto Alegre. Convido a todos que não participaram dessa edição que nas próximas possam participar. Eu acho que foi um grande ganho para Porto Alegre e para o Estado trazer toda essa massa criativa de inovação. E a saúde estava lá presente. Eu vou falar algumas coisas sobre esse tema. Tem muito conteúdo, então eu vou passar muitas imagens, vou ser rápido. Peço já desculpas se por acaso eu estiver muito acelerado aqui nos temas, mas eu quero mostrar a todos o que tem de novo nesse início do século XXI e como essa transformação digital exponencial nos trouxe uma realidade nova, de como consumir e como fazer assistência e também no ensino médico. Mudou muita coisa no ensino médico, desde a época de Leonardo da Vinci até o mundo atual, hoje com realidade virtual, imagens 4K de alta resolução. Então, eu vou compartilhar minha tela. Depois eu convido a todos para que nós possamos discutir alguns assuntos, tirar algumas dúvidas e conversar sobre esse tema tão instigante. Então, eu escolhi um título que é de um filme de Spielberg, que é De Volta para o Futuro, Back to the Future. Lá naquele filme, nós víamos coisas que pareciam coisas de um futuro muito distante. E hoje o que a gente vê é realmente coisas acontecendo que nada deixam a desejar para as coisas que eram mostradas naquela época. Então, por isso a escolha do nome Back to the Future, uma breve revisão da medicina do século XXI. Se vocês tiverem com o celular na mão, o smartphone, por favor, já apontem para aquele QR Code que está ali na tela. Hoje, assim que a gente consegue acessar de maneira rápida os sites, a gente não precisa digitar no teclado, a gente só aponta a câmera do celular aberta para o QR Code e ele vai remeter a página. Lá tem o meu contato e eu fico à disposição, desde já, de todos os senhores para futuras intervenções e contatos, ok? Então, vamos seguir. Bom, o que nós temos, então, é uma transformação digital. E essa transformação digital na saúde, ela também acontece na indústria fonográfica, por exemplo. No gramofone, até hoje, o consumo de músicas através do Spotify, que são uma nuvem em que transmite as imagens, os sons através da internet, nós temos uma mudança muito grande desde aquela época até agora. Os mais jovens nem sabem o que é uma fita cassete ou, muito menos, um DVD. Hoje, essa transformação digital acelerou completamente e modificou completamente o consumo de música, por exemplo, ou de fotografia. Então, a indústria fotográfica da Kodak também passou por essa transformação. Inclusive, a Kodak não viu a transformação digital acontecer. E não percebeu que havia uma mudança em curso do filme para as fotografias digitais. Eu acho que todos vocês já devem ter visto esse aparelhinho, né? Esse aparelho é o Instagram, né? Da década de 70, 60, em que as fotografias eram colocadas, então, nesse pequeno dispositivo, a gente enxergava. Quando a gente mostra isso para pessoas mais jovens, eles não sabem o que é. Esse é o Instagram, então, daquela época. E essa transformação, ela veio lá da Revolução Industrial, da máquina a vapor para a Revolução Industrial com a eletricidade e, depois, a terceira Revolução Industrial com o chip e os computadores. E hoje, nós vivemos a quarta Revolução Industrial, que é a convergência de tudo isso aí com inteligência artificial e outras tecnologias disruptivas, né? E com a pandemia e o coronavírus, toda essa aceleração e essa transformação digital foi acelerada, né? Então, o mundo, completamente, de maneira perplexa, viu a saúde sendo impactada. Isso formou uma tempestade perfeita, uma necessidade de sustentabilidade, de economia, a indústria 4.0, a realidade virtual, wearables, biosensores, o 5G, a necessidade de desospitalização, diminuição de custos e a telemedicina, levando, então, a expertise de profissionais a áreas remotas do país. E tudo isso só é possível através de uma coisa, através da inovação. E é através da inovação que a gente modifica, faz de maneira melhor, mais sustentável, chegando a mais pessoas no planeta. Aqui são algumas imagens do Leonardo da Vinci, no século XV, alguns desenhos anatômicos, né? Dos estudos de anatomia daquela época. Hoje, os nossos alunos, eles estudam anatomia, fisiologia, em imagens de alta resolução, 4K, já se fala em 8K, em imagens 3D, utilizando também óculos de realidade virtual. Então, essa é a mudança que a gente vê, não só na assistência, como no ensino. Aqui são algumas imagens da primeira cirurgia realizada com o uso de anestesia, né? Então, naquela época, a cirurgia, ela era associada com dor. E, então, se começou a fazer a cirurgia através de anestesia. Quem iniciou esse processo foi um dentista. E o consultório dele estava sempre cheio, porque todos queriam se beneficiar dessa grande inovação, que é fazer uma extração dentária, por exemplo, sem dor. Dessa época, até os dias de hoje, com as salas híbridas, com videolaparoscopia e também com a cirurgia robótica, que já é uma realidade nos grandes centros, nos grandes hospitais do Brasil também, nós vimos uma mudança significativa em alguns conceitos. Não só na cirurgia, na genética, na clínica, em várias especialidades. Então, o que se vê adiante, acima das nuvens, é a telemedicina, são os wearables. A telemetria, que é a medida contínua dos sinais vitais, se chama de telemetria. A mesma telemetria que é aplicada na Fórmula 1, para identificar a performance da pressão dos pneus, a rotação do motor, também pode ser utilizada para medir a minha pressão, a minha temperatura, a minha oximetria. Então, se chama de telemetria, é o envio de dados em tempo real para uma central de monitoramento. Os aplicativos, a inteligência artificial, a impressão 3D, reabilitação e também os robôs na saúde. Então, aqui são algumas das inovações que a gente consegue identificar nesse início do século XXI. A inteligência artificial é extremamente impactante em vários setores da economia. Esse é um livro que eu indico a todos, chama Inteligência Artificial. Então, é um livro para leigos, para entender o que é o deep learning, o que é o machine learning, a rede neural, como a inteligência artificial pode nos ajudar. Ela não vai conquistar o planeta Terra, subjugar o ser humano, substituir o médico. Mas aqueles médicos que não entenderam, que não usam a inteligência artificial no dia a dia, estes sim, podem ser substituídos. Então, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia, não é uma tecnologia incremental, ela é uma tecnologia e uma inovação de ruptura. Ela rompe com o que se tinha no passado. Ela pode ser utilizada em várias formas. Por exemplo, aqui no socorro médico, vocês veem que existe um padrão de afogamento na imagem da esquerda. A inteligência artificial, ela já identifica que há uma probabilidade daquele indivíduo estar se afogando, só pelo padrão da mobilidade dele. A inteligência artificial é muito boa em imagem, por isso ela entrou na radiologia, para identificar tumores de mama, câncer de pulmão, lesões de pele no melanoma. Com isso, eu consigo levar essa tecnologia para áreas remotas, que não tem um dermatologista ou especialista. Já há muito tempo se faz, há mais de uma década se faz, a telemedicina, através da rede universitária de telemedicina, levando expertise de dermatologistas experientes dos grandes centros aqui do Brasil, para a Amazônia colombiana, em locais em que o acesso é difícil. Então, com esses recursos, nós conseguimos democratizar o acesso à saúde, levar a alta complexidade para locais remotos. Um exemplo prático também é esse ultrassom. Nós estamos usando recentemente esse aparelho. Ele tem inteligência artificial embarcada. Vejam que ele qualifica o posicionamento do probe e ele coloca etiquetas nas imagens anatômicas. Então, ele já me identifica qual é o ventrículo esquerdo, válvula mitral, tricúspide. E se também a minha janela ultrassomográfica não está muito boa, ele também orienta. Vira um pouquinho mais para a direita, angula assim, angula de outra forma. Então, isso já está acontecendo. Inteligência artificial não é só assunto de conversa de inovação. É uma coisa que já está acontecendo, já tem aplicabilidade prática. Aqui, algumas imagens com os óculos de realidade virtual. Quem nunca usou, eu aconselho que utilize ou conheça. É muito interessante. Na época do lockdown, em que os idosos estavam isolados, nós utilizamos em alguns cases, utilizando óculos de realidade virtual, para que aqueles idosos pudessem passear em Champs-Elysées, em Paris, dar um mergulho com os tubarões nas Maldivas. É realmente uma imersão. Ele engana o cérebro. A gente entra praticamente dentro daquele universo virtual. Isso é utilizado também para terapias cognitivas, comportamentais, para tratamento de fobias e também para enganar a dor. Costuma-se dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, existem alguns trabalhos em crianças que estão fazendo quimioterapia, tem que se fazer punções ou diálise. Eles colocam o óculos de realidade virtual e vão passear na Disneylândia. Eles não vão ficar olhando a enfermeira funcionando a agulha no braço deles. Então, isso é uma realidade bastante interessante. O óculos de realidade virtual. E a impressão 3D? Hoje, a gente faz uma impressão. A gente projeta no computador algum equipamento, algum protótipo, e depois imprime ele. Isso abriu espaço para impressão de baixo custo, para próteses de pessoas com amputação. Então, é possível customizar uma prótese justamente para aquele coto de uma amputação de um paciente em que não podia caminhar. Então, existem próteses customizadas utilizando a impressão 3D. Nós também estamos utilizando a impressão 3D no ensino da área médica. Esse é um modelo gratuito, pode ser baixado na internet. Inclusive, ele é um programa para países de baixa renda, em que vocês podem imprimir esse modelo de traqueia. Ali tem a membrana cricotiroidea. E é possível, então, fazer um treinamento de acadêmicos, de residentes, de profissionais da área da saúde, em como fazer uma cricotiroideossomia de emergência, numa situação de obstrução de via aérea. Então, essa impressão 3D hoje é uma realidade. A grande maioria das universidades está usando a impressão 3D, inclusive para programar a cirurgia. Então, uma cirurgia mais complexa, se imprimem alguns modelos anatômicos para programar. E, em 2019, para quem não sabe, em Tel Aviv, pela primeira vez, Israel é uma incubadora de tecnologia na saúde também, pela primeira vez se imprimiu um coração com endotélio. Então, na ponta lá do ejetor da impressão 3D, não tinha um plástico, não era um filamento plástico, eram endotélios, eram células de verdade. Isso vai abrir espaço para o transplante de órgãos, através de impressão 3D, de órgãos feitos, então, por essa tecnologia. E aqui o simulador de cirurgia vidro-laproscópica. Já há uns 8 anos eu conheci esse equipamento. Esse equipamento é um simulador que treina também residentes, cirurgiões e também cirurgiões sêniores, alguns procedimentos relacionados à cirurgia. Ele é como se fosse um videogame. Então, se projetam as imagens na tela e o cirurgião vai realizando todas as habilidades necessárias. Aqui, por exemplo, a clipagem de um vaso, para cirurgia vidro-laproscópica. Esse procedimento é feito, existe um sangramento, existe o aspirador, uma série de detalhes que acontecem na cirurgia vidro-laproscópica. Então, hoje se treina para dar habilidade a esses jovens cirurgiões, através da cirurgia vidro-laproscópica. E dar cirurgia em realidade virtual. Então, isso é uma nova maneira de ensinar. Aqui, o Laboratório da Santa Casa, eu tive o privilégio de iniciar os trabalhos lá, falando sobre essa transformação digital também no ensino. E esse é o tipo de aula que a gente tem que apagar a luz, desligar e fechar o laboratório e mandar o pessoal embora. Porque a gurizada não quer ir embora, eles querem ficar ali jogando, porque é um desafio. E tu vai progredindo conforme tu vai ganhando expertise, ganhando habilidade cognitiva nos procedimentos. Então, é possível operar uma apendicite aguda, uma colistectomia, uma cirurgia bariátrica através da realidade virtual. E esse é o ultrassom. Para os radiologistas de plantão, hoje o aparelho é extremamente compacto. Ele é utilizado no pescoço como se fosse um estetoscópio do século XXI. Essa gurizada que está se formando por agora já usa o ultrassom como uma extensão do exame físico. E esse aqui é um ultrassom chamado de ultrassom point of care. É para identificar um pneumotórax líquido livre na cavidade abdominal. Não é para o radiologista especialista. É um equipamento que vai definir uma tomada de decisão na sala vermelha, na sala de emergência. Como eu falei para os senhores, meu pai se formou em 1956 na radiologia, na época da câmera escura, que tinha que revelar os filmes. E hoje a gente tem o ultrassom ajudando em vários locais. E o interessante é que ele dá acessibilidade. Eu simplesmente plugo esse ultrassom, esse probe, no meu celular ou no meu smartphone ou no tablet e já consigo fazer o ultrassom em qualquer lugar. Essa aqui é uma imagem de ultrassom dentro da ambulância do SAMU. É uma paciente que eu transportei. Vejam aqui o fêmur da criança, toda a anatomia. Essa gestante estava sendo transferida para o HPV, se eu não me engano, de um posto de saúde, e ela não tinha feito o pré-natal. E olha que interessante, o primeiro ultrassom foi realizado dentro de uma ambulância. Existem várias campanhas humanitárias no planeta levando o ultrassom point of care como auxílio diagnóstico na assistência de populações excluídas. Vejam bem, eu não tenho raio-x, eu não tenho uma UPA, um hospital, uma emergência. Eu estou no meio do mato, numa ilha. Eu consigo carregar o meu ultrassom com a energia solar, com uma placa solar, e eu consigo fazer uma série de diagnósticos de pneumonia, de apendicite, de gravidez ectópica, através de uma tecnologia como essa. E vejam que interessante, esse equipamento é o chamado autopulse. Todos nós, formados e graduados na medicina, na área da saúde, sabemos que um dos momentos mais críticos no atendimento é uma parada cardíaca. Então, não só os cardiologistas, como as equipes de UTI, as equipes que fazem sala vermelha, elas têm que reanimar, fazendo aquela compressão torácica para fazer o coração bombear o sangue. Nós, uns seis anos atrás, conhecemos o autopulse. Naquela época, eu era responsável técnico do SAMU de Porto Alegre. Nós atendemos pelo menos umas quatro a seis paradas cardíacas dentro do município de Porto Alegre, considerando toda a população. E esse equipamento me fascinou, porque nós podíamos fazer uma compressão firme, efetiva, produzir pulso, e ter uma melhora na taxa de reanimação desses pacientes em parada cardíaca. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Esses são vídeos reais de atendimentos no SAMU de Porto Alegre. Ele faz uma compressão. Vocês veem que nós temos ali um monitor, que é um monitor que vai demonstrar se existe ou não a movimentação do coração. E logo embaixo, existe a onda de pulso do oxímetro. Isso é a onda de pulso do oxímetro. Então, o oxímetro está no dedo e eu consigo ver a onda de pulso. Esse é o novo equipamento que nós estamos também trazendo para utilizar no pré-hospitalar. Ele é muito bom em ambientes hostis, como a gente chama, no aeromédico, dentro da hemodinâmica, ou no atendimento pré-hospitalar, em que a troca e a compressão feita de maneira manual, às vezes não é tão efetiva, ou acaba espaçando muito. Então, esse equipamento já tem nível de evidência e já entrou nas diretrizes do American Heart Association. Nós já usamos eles aqui em Porto Alegre em alguns atendimentos de parada cardíaca. Os drones também são uma revolução. Não deixam de ser robôs alados. São robôs alados. Já existem provas de conceito com entregas de material de consumo, por exemplo, da Amazon. Já existe também a entrega de alimentos, como pizzas. E também, por que não, levar à saúde, levar socorro? Esse equipamento foi projetado por alguns jovens empreendedores. Estão aqui eles. Eu coloquei em um livro que eu escrevi sobre tecnologias disruptivas na saúde. Eu citei esse pessoal aqui. Eles são do Chile. Hoje, esse equipamento já não é protótipo. Ele já está atuando nas praias do Chile, fazendo, então, o resgate. Porque o que ele faz? Ele joga boias em cima da vítima que está se afogando. Ele é muito mais rápido que o bombeiro que vai sair nadando. Mesmo que ele esteja com o jet ski, os drones que fazem a utilização dessas boias, eles têm uma boa performance. Então, isso já é uma realidade. E agora, entrando nos biosensores, ou wearables, são os computadores vestíveis. Então, tem esse nome do inglês chamado wearables. E aí, existe um termo que foi formatado por um pesquisador do MIT chamado IOT, Internet das Coisas. E hoje, já existe um termo chamado de IOMT, Internet das Coisas Médicas. O que são esses equipamentos? São dispositivos que nós vestimos. Tenho certeza que muitos de vocês, dos mais jovens aos mais veteranos e aos mais antigos, já utilizam esses monitores que fazem, através da leitura de sinais vitais, o telemonitoramento de sinais vitais. Olha que fantástico para pacientes com doença crônica. Diabéticos, hipertensos, cardiopatas. Então, esses equipamentos, sim, eles podem prever o colapso e eles podem, inclusive, mudar o curso natural da doença. Eu não vou atender o paciente às pressas já colapsado, com uma insuficiência cardíaca congestiva. Eu já vejo que ele está piorando através de um gráfico que demonstra isso. Esse é um dos dispositivos que a gente testou. Essa aqui é a mão do meu pai, que é o piloto de testes das inovações. Ele ficou isolado durante a pandemia. Eu coloquei, então, esse dispositivo. Ele fazia a leitura da oximetria. Então, ele estava saturando ali 97%. E fazia a leitura da frequência cardíaca também. Isso era transmitido através de uma internet comercial que a gente tem em casa e é jogado para uma central ou para um local remoto para que alguém possa monitorar. No meu celular aqui, eu tinha a leitura da oximetria. Então, quando baixava de 90%, por exemplo, a disparava no meu celular. Então, isso é o caminho para telemonitoramento que a gente faz de pacientes crônicos e pacientes idosos. Então, é possível já fazer a leitura desses dados. A gente tem o Big Data e nós temos o Small Data. O Small Data é o conceito dos dados que eu produzo. Nós produzimos muita informação e essa informação pode ser lida através desses sensores. Esse é um artigo que eu escrevi no LinkedIn. É uma rede social que eu uso muito. É uma rede séria social que fala sobre empreendedorismo, uma network muito interessante. Então, eu aconselho aqueles que não têm ainda a entrar na rede do LinkedIn. E lá eu escrevi sobre os wearables e a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. E por que não também do sistema de saúde público? Porque essa tecnologia, ela economiza internações, pacientes com acidente vascular cerebral, internados em UTI, com traqueostomia, com antibióticos de última geração. Eu posso focar o meu mindset na prevenção e não só no tratamento da doença. Nós nos formamos com a ideia de tratar a doença já estabelecida. E o que você vê no futuro, breve, é que nós vamos começar a prevenir essas doenças de maneira mais efetiva. Esse é um dispositivo comercial que tem para vender em qualquer farmácia e próximo de vocês. Eu utilizei, eu não sou diabético, mas eu utilizei para testar. É um botão que a gente coloca no braço, idealmente, e ele escaneia a glicemia do indivíduo sem furar o dedo. Furar o dedo para testar o hemoglicoteste é coisa medieval, não vai mais acontecer. Hoje a gente usa o telefone assim como a gente paga uma conta com o smartphone, eu consigo fazer a leitura da minha glicose e o tempo inteiro. Eu não preciso fazer o furo antes do café, depois ali na hora do almoço. Imagina uma criança diabética tendo que furar o dedo o tempo inteiro. Isso vai acabar através desses sensores, esses biosensores. E eu consigo compartilhar como endocrinologista em tempo real essa glicemia. E foram feitos vários trabalhos, teve uma aprovação do FDA, Comunidade Europeia, Anvisa, e hoje está no mercado. Se viu o nível de concordância da glicemia capilar com esse sensor através dos bótons. Esses sensores, eles estão entrando no mercado, então, muito rápido e vão atender uma população que chega a 17 milhões de brasileiros diabéticos no país. Imagina a economia em escala que a gente pode ter desses pacientes diabéticos que acabam fazendo setoacidose diabética, internando no hospital ou piorando o seu quadro de diabetes descompensado. Aqui são os chamados bio-stamps. Bio-stamps são adesivos que são acolados na pele e podem medir vários parâmetros fisiológicos, inclusive a qualidade do suor. Alguns eletróidos como sódio, potássio, são medidos por esses bio-stamps que são adesivos que são acolados na pele. Já existem vários trabalhos que estão em fase 1, 2 e 3 de pesquisa e logo em breve estarão disponíveis de maneira comercial. Esse é um estetoscópio, também foi desenvolvido por jovens empreendedores, é um estetoscópio para ser usado em telemedicina. Vejam que eu tenho um local onde eu não tenho um pediatra, por exemplo, ou não tenho um pneumologista, eu consigo auscultar em qualquer lugar do planeta Terra e esse indivíduo, consultor, expert, pneumologista ou pediatra ele está de maneira remota auscultando o pulmão dessa pessoa de maneira remota. Então a telemedicina e a telemetria é muito mais do que uma videoconferência no Zoom, no celular ou no tablet. Eu posso examinar já o paciente à distância. Então esse é o futuro que a gente vê. Esse é um trabalho que foi apresentado em uma área remota do Canadá em que não havia médicos naquela região. Então os técnicos ou os enfermeiros poderiam fazer essa intermediação e o médico especialista podia auscultar, definir de maneira mais assertiva e fazer o diagnóstico. Hoje tem outro produto no mercado que já tem também a Anvisa que examina o paciente é chamado TaitoCare. É bem interessante, eu já testei também esse equipamento, a gente consegue examinar por exemplo uma otoscopia, uma laringoscopia e ele tem uma imagem fantástica de alta resolução também para nós fazermos dermatoscopia e identificar lesões de pele. Então a gente examina o paciente à distância. Esse é um equipamento que nós estamos trazendo também de Israel, é um equipamento que é chamado de laboratório Point of Care. Vocês entendem que existiu uma mudança muito radical nos bancos tradicionais e que nós tínhamos que ficar esperando o gerente de maneira presencial. Hoje eu abro uma conta através do celular, tem vários bancos como o Nubank que é chamado de Unicorn, uma empresa que tem valor de mercado maior que um bilhão de dólares. Hoje os bancos são feitos, as contas são abertas e a movimentação toda é feita através do celular. Talão de cheque praticamente não se utiliza. Por quê? Porque mudou, o mundo evoluiu e existe o que a gente chama de fintech. Nós temos EduTech, Fintech, HealthTech. São empresas de tecnologia voltadas para a educação, para a saúde ou para o mercado financeiro. E esses bancos das fintechs eles balançaram os grandes bancos no planeta. E é o que vai acontecer com os laboratórios também se eles não se atentarem para as inovações que chegam. Esse equipamento é o seguinte, eu não preciso levar o idoso, vamos colocar um idoso que tem dificuldade de deambulação e tem que ir caminhando com a bengala até o laboratório fazer uma coleta de sangue. Ele vai ter que ir até o laboratório, lá a enfermeira, o técnico vai ter que funcionar, às vezes a veia não é boa, ainda tem que furar várias vezes, tem que pegar uma seringa, uma agulha e aí sem processar aquele exame que às vezes vai ser acessado pela internet algumas horas depois. Esse sistema é através de gotas, com menos de duas gotas eu consigo fazer hemograma, bioquímica completa e tem vários outros componentes do sangue que vão ser lidos dessa maneira. Então não há necessidade mais de coletar 10 ml de sangue, é uma gota de sangue e eu consigo fazer em qualquer local. Então a gente chama de laboratório point of care, ele vai até o paciente, não é o paciente que vai até o laboratório. Já entrando na telemedicina, a ideia é essa, no conforto do domicílio, a gente tem um acompanhamento full time, na época do meu vô, doutor Edgar Eiffel, pai do meu pai, que se formou em 56, eu não sei que ano se formou o meu vô, mas o CRM do meu pai era em torno de 418, hoje eu acho que ele está em 50 mil, 60 mil, naquela época os médicos de família iam no domicílio do paciente e eles acompanhavam do parto até muitas vezes a idade adulta. Então os médicos, os clínicos, eles faziam essa assistência médica mais próxima. Não é como a gente vê hoje em dia no plantão que tu nunca conhece a relação estabelecida naquele momento, não, naquela época do meu vô, a relação era assim, era familiar. E o que nós estamos vendo com a tecnologia, antes que digam que a tecnologia esfria e afasta, é que a tecnologia ela está trazendo o paradoxo da época do meu vô, médico clínico, que ia no domicílio dos pacientes. Hoje a gente está chegando no domicílio dos pacientes e hoje eu consigo dizer que nós temos praticamente um personal doctor. O personal doctor é aquele médico que está no meu celular, eu posso conectar ele a qualquer momento e conversar com ele e fazer a prevenção antes que eu tenha alguma complicação da minha doença. E por isso veio a telemedicina, a telemedicina até pouco tempo era um palavrão. Hoje, com a pandemia, todos entenderam que a telemedicina ela é fantástica, a telemedicina após 10 anos ela acabou chegando de maneira quase que obrigatória junto com a pandemia, porque as pessoas estavam em lockdown, nós tínhamos que chegar até elas e a melhor forma era através da telemedicina. A ideia é levar medicina de alta qualidade a todos os quatro cantos do planeta. telemedicina ela funciona assim. Nós testamos vários consoles de telemedicina, esses são alguns que eu construí junto com alguns engenheiros biomédicos aqui em Porto Alegre em São Paulo. Nós testamos em vários hospitais conectando a rede. Vejam aqui, um clínico está discutindo uma arritmia, um flutter atrial junto com um cardiologista. Isso facilita o processo diagnóstico e institui a terapêutica mais rápido. Eu não vou perder tempo. Eu consigo resolver muita coisa, eu não preciso trazer um ônibus lá de Uruguaiana com as pessoas para consultar com um dermatologista aqui no Clínicas. Eu posso fazer telemedicina, eu vou diminuir a emissão de carbono no meio ambiente o tempo de todo mundo. Então, a ideia é essa, a gente agilizar os processos. Eu tive a oportunidade de ir para Manaus em maio de 2020, lá no pico da pandemia, quando a América Latina e Manaus eram o epicentro do coronavírus. Aqui praticamente não tinha na região sul e nem na região sudeste. E nós enfrentamos lá uma UTI lotada de pacientes entubados, pronados, com lesões graves, pulmonares, e nós fizemos a discussão de casos com várias pessoas do mundo. Inclusive, discutimos com alguns italianos que tinham passado ali por aquele sufoco lá na Lombardia com muitos pacientes entubados graves. Então, essa é a telemedicina, eu conectar pessoas de qualquer lugar do mundo para me ajudar. O outro projeto que nós estamos desenvolvendo agora também são com alguns hospitais privados para residenciais sêniors, para geriatrias, em que eu consigo levar não só o médico, mas o psicólogo, nutricionista, um infectologista, junto à residência desses idosos. Então, é um programa de prevenção e acompanhamento horizontal desses pacientes com doença crônica ou pacientes idosos. Bom, entrando já na robótica e a cirurgia do século XXI, esse é um robô que há um mês atrás um dos meus colegas, o doutor Tótica Vazola, que é um dos pioneiros em cirurgia robótica aqui no Estado, também no Brasil, ele testou, esse é um concorrente do DaVinci, esse é o robô DaVinci, foi a primeira plataforma cirúrgica a chegar. Eu digo que existem os cirurgiões tradicionais, grandes incisões, grandes cirurgiões, isso mudou com a cirurgia vidlaparoscópica, hoje são grandes cirurgiões, pequenas incisões, existem a safra, a geração dos cirurgiões robóticos, dos cirurgiões vidlaparoscópicos, mas hoje não tem como fugir. A robótica é uma cirurgia completamente diferente, ergonômica, em que o cirurgião opera sentado, com uma visão tridimensional, com movimentos precisos, em que não há o tremor biológico inerente a qualquer ser humano. Então é uma cirurgia, tanto que a cirurgia de prostatectomia radical, hoje o padrão de cirurgia é feito através da cirurgia robótica, menos em potência, menos em continência urinária. E essa é uma plataforma que chega chamada Versus, ela é um pouco mais leve que o da 20, e foi testada agora há pouco menos de um mês lá no hospital 9 de julho, em São Paulo, lá com a equipe do professor Domene. Quem não entende a cirurgia robótica, basicamente eu tenho o console, onde o cirurgião fica sentado e operando, e o robô, que vai fazer a cirurgia com os trocáteres, assim como a cirurgia vidro-laparoscópica. Hoje essa cirurgia é feita na mesma sala, só que com o advento da cirurgia robótica impulsionado pelas novas tecnologias como o 5G, em breve, de maneira, digamos que rotineira, porque já foi feita de maneira experimental, o cirurgião vai estar em um canto do país e o robô vai estar em outro local. Então eu posso fazer uma cirurgia da minha próstata aqui no Luiz de Vento com um cirurgião que está lá no Ciro Ibanez, por exemplo. Ou numa cidade menor em que eu tenho equipe local e o cirurgião que vai fazer o ponto principal, o tempo nobre da cirurgia e pode estar em qualquer lugar do planeta. Então com a tecnologia 5G isso vai acontecer e as operadoras de saúde vão ter que se adaptar a essa nova realidade. A cirurgia à distância. Isso aqui foi um artigo que saiu na academia médica falando sobre a cirurgia robótica à distância com o 5G. E aqui entrando na ficção científica que não é a mais ficção científica nós temos o desenho animado dos Jetsons que todos nós vimos e hoje uma TV plana uma videoconferência já acontece. Os drones já estão voando como essas espaçonaves da época da família Jetsons. Quem é antigo mesmo lembra do perdido no espaço. Quem é um pouco mais novo vai lembrar do Wally um robô inteligente com uma performance boa. São filmes de Hollywood mas que são praticamente realidade hoje. Esse é um dos robôs que nós estamos testando já. Desde 2015 eu tenho uma prova de conceito utilizando robôs na telesaúde. Através dos robôs nós podemos conectar especialistas em vários locais. O robô desloca através dos leitos através da emergência e ele tem autonomia. A telepresença é muito diferente da videoconferência. A telepresença é um zoom com pernas. É um Teams que caminha. É um Skype que pode passear em qualquer ambiente. Esses são todos os robôs que eu já testei até hoje. Esse bem do centro da tela de vocês é um robô que eu trouxe de Shenzhen. Eu trouxe um container com 30 peças. Lá naquela época a gente colocou no Einstein colocou numa plataforma de petróleo que era um projeto do Einstein colocamos no Sírio colocamos em algumas UPAs em Minas Gerais e também foi parar em alguns restaurantes em alguns outros locais fugindo um pouco do escopo da área da saúde. Mas todos esses eu sempre usei focado na telesaúde. Apresentei alguns eventos como o Google I.O. que é um evento muito interessante que tem todos os anos pelos produtos da Google levei os robôs para o palco confesso que naquela época ninguém entendia muito bem para que serviam os robôs e com essa transformação digital a gente começou a chegar cada vez mais próximo dessa realidade. Essa também foi um trabalho que nós fizemos na pediatria humanizando o atendimento então as crianças que estavam chorando no colo da mãe quando chegava o médico com o estatoscópio e o jaleco branco as crianças choravam fugiam porque elas sabiam que iam receber uma injeção um otoscópio no ouvido um xarope amargo então aquele efeito Pavlov acabava deixando as crianças desesperadas. Quando nós colocamos o robô passeando na emergência logo logo a criança descia do colo da mãe ia para o chão ia lá abraçar beijar ver o que era aquele robôzinho lá e aqui está o doutor Krauser lá do Munho de Vento fazendo então a empatia e nós estávamos humanizando o atendimento através da tecnologia. Fizemos capa de revista também em São Paulo com o doutor Jefferson na época que ele estava indo para ele estava eu acho que no Alemão Oswaldo Cruz no comando do hospital Alemão Oswaldo Cruz nós colocamos lá um robôzinho para fazer teleneurologia a ideia era essa o robô com autonomia pronto para entrar em ação e o especialista de maneira remota em qualquer área a ideia era aproximar equipes assistenciais um acompanhamento continuado conectando especialistas e também com gestão de intercorrências então é muito mais moderno do que ligar no telefone e perguntar esse meu paciente está bem a enfermeira liga às vezes de madrugada que aquela DPT aquela do adenopancratectomia complicada está sangrando o portovac está cheio de sangue o paciente está chocado três da manhã tem que sair correndo para o hospital para reintervir não se usa mais telefone ou a gente conecta no robô e vai lá na beira do leito verificar o que está acontecendo e tomar a decisão e aí definir realmente o que precisa alguns outros projetos também envolvendo telemetria com o robô para residenciais sênios e condomínios da população 60 a mais a ideia é essa o robô é como se fosse um avatar nós conectamos nele e de maneira muito simples a curva de aprendizado é muito simples a gente pode usar o próprio as flechinhas que vocês tem no teclado ali do notebook para ir para a direita para a esquerda para trás ou pelo celular simplesmente esfregando o dedo para a direita e para a esquerda aumentando o volume esse robô ele sobe e desce então ele fica na altura de uma maca ou ele fica então na altura de praticamente de uma pessoa alguns tem a câmera no chão para identificar o posicionamento então que a gente está se deslocando e a grande maioria desses mais avançados eles tem um sistema de navegação autônomo então quando a bateria está no fim o robô volta imediatamente para a base de carregamento e fica ali pronto para se carregar para entrar o médico assistente o especialista ou outros profissionais nós temos também um projeto com o Moins de Vento do ProadSUS e existem dois robôs que nem esse é um robô magrela bem rápido interessante tem uma resolução ótima eles estão fazendo UTI neonatal em Rio Grande do Norte então lá os intensivistas de Rio Grande do Norte são auxiliados por neonatologistas pediátricos aqui intensivistas pediátricos aqui de Porto Alegre então um projeto bem inovador acho que o primeiro na América Latina talvez o primeiro no mundo envolvendo robôs de telepresença e UTI neonatal esse outro aqui se vocês escanearem o QR Code vão chegar lá no vídeo lá do YouTube tem outros vídeos lá também falando sobre a robótica esse é um robô um pouco mais baixinho nós estamos utilizando ele mais para home care na pediatria em alguns outros serviços mas ele tem um sistema de navegação muito interessante eu consigo mapear o local essa aqui é a Santa é lá na Santa Clara a UTI da Santa Clara um case que nós fizemos aí para aproximar familiares de pacientes que estavam internados com coronavírus o médico assistente ou o próprio familiar ele clicava no leito e o robô ia automaticamente até o leito através da telepresença e dos robôs nós podemos fazer uma telemedicina domiciliar ou seja entre as visitas presenciais com o meu cardiologista que podem durar 30 dias ou mais eu vou falar com o meu médico assim como meu avô lá naquela época fazia as visitas domiciliares eu consigo espelhar os sinais vitais através dos sensores direto para a tela e o médico vai fazer todo esse acompanhamento e alguns modelos utilizam também a identificação da queda dos idosos aqui no SAMU de Porto Alegre no planeta inteiro nós temos muitas quedas de idosos os idosos eles caem tem trauma de crânio e fratura de colo de fêmur esse é o mecanismo mais frequente de trauma no idoso e hoje com o Apple Watch ou Fitbit e vários outros relógios inteligentes eles tem um acelerômetro no momento que o idoso desacelera e cai o robô identifica que ele caiu então isso idosos que moram sozinho idosos independentes e ele pode ligar lá para o SAMU para a família e verificar se esse idoso precisa de socorro ou não eu estou encerrando aqui falando que essa tecnologia ela aproxima as pessoas ela não esfria ela não é para substituir o ser humano ela é para essa avó receber a visita dos filhos que moram na Inglaterra no dia do aniversário dela no Natal ou algum momento importante então a gente coloca as pessoas em contato de maneira mais próxima isso é a tecnologia servir aos seres humanos para que a gente faça o que a gente mais sabe fazer que é ser humano então a mensagem que eu queria deixar para todos aqui na academia surriograndense de medicina é que é necessário que as empresas os hospitais as governanças corporativas nos grandes hospitais entendam que para fazer diferente tem que ter a mente aberta para fazer a disrupção para modificar a realidade nós temos que ter realmente essa essa permeabilidade para finalizar eu quero fazer aqui o convite a todos logo em breve esse é um livro chamado Mindset Empreendedorismo e Transformação Digital na Saúde que eu a professora Alessandra Morelli o Carlos Eurico Pereira Cristiano Engler David Sena Pedro Chetatsky e Salvador Gulo escrevemos contando a nossa história a nossa jornada no empreendedorismo através dessa transformação digital logo em breve ele vai estar na plataforma da Amazon de forma digital e também nas melhores bancas aí do país convido todos a conhecerem então esse livro essa nova realidade termino por aqui professor Juliane muito grato uma honra poder falar com os senhores aqui na Academia Surriograndense e agora sou todo ouvidos aí para discutir tirar dúvidas e conversar espero que tenham gostado de todo esse conteúdo mas essa é a nossa realidade nós realmente estamos vivendo um mundo um mundo impressionante um admirável mundo novo Luciano fantástico muito obrigado realmente muito instigante tudo que tu nos apresentaste aí né de uma maneira muito concisa e ao mesmo tempo muito abrangente eu vou abrir aí para para as perguntas aí dos nossos acadêmicos ou demais participantes aí do dessa sessão podem desmutar seus microfones estamos aí abertos eu vejo o nosso presidente ali se movimentando já não eu vou usar a palavra não é propriamente para fazer perguntas mas para dizer que é uma oportunidade incomum de num período tão curto aprendermos tantas coisas e coisas que nos causaram um impacto importante eu estava meditando enquanto ouvia a palestra e percebendo o quanto já na nossa rotina já temos incorporado esse tipo de coisas não sei se o doutor Leifert sabe eu sou o torrino e os aparelhos de surdez hoje se adaptam ao ambiente que nós estamos por inteligência artificial ambiente de ruído de vento de qualquer coisa ele tem essa capacidade se ele estragar a distância o dealer o vendedor vai consertá-lo ou vai pelo menos dar orientação e os implantes cocleares são totalmente voltados à inteligência artificial a ponto que nós temos uma coisa que eu tenho na rotina há uns 15 anos é a reabilitação o exame de postrografia para ver equilíbrio e a reabilitação com óculos que mostraste bem de realidade virtual e assim eu estava associando os nossos ossos temporais que são de difícil obtenção para treinamento porque as pessoas as doações são difíceis de ser obtidas em vivo enquanto está viva a pessoa hoje já tem peças para treinamento de cirurgia otológica da forma como mostraste então realmente é um mundo novo eu tenho algumas intranquilidades como disseste bem da medicina à distância porque ela tem realmente virtudes incontestáveis que não me cabe ponderar porque realmente elas já estão muito patentes mas algumas preocupações vão surgindo eu tenho um exemplo familiar de dez dias atrás um filho de sobrinho recebeu uma orientação à distância e foi medicado e por falta de instrumentação como apresentasse não não foi adequado e ele foi parar na UTI do Einstein então realmente a medicina que está se propondo ela tem que ser bem instrumentalizada e para finalizar pelo nome CD uma das preocupações que eu tenho e eu acho que a maioria deve ter que a medicina quaternária ela é muito de análise mais profunda e gera uma preocupação em situações em que o paciente se adapta à telemedicina e a distância de estar lá no nordeste ou qualquer outro lugar e numa situação de agudização grave ele está órfão porque ele deixou de ter o seu mundo então são adaptações que certamente nós teremos que fazer mas como disseste bem e eu cada palavra que eu felicito e aplaudo mas disseste bem que o indivíduo tem que ter uma forma de organização apropriada para essa condição nova e equipamentos maravilhosos que bem demonstraste obrigado eu acho que me estendi um pouco não era minha intenção mas o tema realmente propicia isso obrigado presidente a palavra continua à disposição não sei se o Luciano quer fazer algum comentário ou vamos aguardar uma uma coisa interessante professor Juliane que também o senhor nos apresentou que é a casa dos raros eu tenho uma outra versão dessa apresentação que fala sobre a genômica e como também isso está mudando muito essa coisa de fazer cirurgia ligar um vaso estirpar um tumor gigante da cavidade abdominal vai ser coisa do passado hoje nós vamos atacar os receptores vamos bloquear o câncer antes mesmo que ele se espalhe a ideia é que a cirurgia ela cabe a cirurgia como a gente conhece hoje atualmente isso tudo vai mudar o professor Juliane muito bem sabe disso que a genômica ela caminha a passos largos existe hoje um kit pode ser encontrado nas farmácias nos Estados Unidos que tu faz a coleta da tua saliva e ele já te demonstra uma série de genes que podem lá no futuro lhe trazer alguns problemas isso tem aplicações éticas porque eu posso identificar de maneira precoce uma doença degenerativa que vai acontecer ali no futuro inclusive a gente tem que aceitar e assinar um termo dizendo que eu realmente quero saber qual vai ser a minha condição genética porque o resultado pode ser impactante ou dependendo de outros olhos pode ajudar a prevenir uma piora uma deterioração daquela condição clínica então hoje a genômica ela está tão fantástica que já é possível quase que editar alguns genes isso já acontece então a gente vê cada vez mais de maneira assustadora hoje é possível nós editarmos alguns genes sim e fazer com que o ser humano seja resistente a certas patologias quem leu Harari o Homo Deus ou 21 Conselhos para o século XXI ou toda a trilogia do Harari consegue entender o que significa isso no futuro que pode ser assustador dependendo da ética que o ser humano tem ontem numa discussão com a faculdade nós falávamos sobre isso a tecnologia não é o problema o problema é o ser humano a fissão nuclear é maravilhosa para produzir energia e os caras foram lá e fizeram uma bomba atômica com a fissão nuclear então o problema não está na tecnologia o problema está na ética está no ser humano e ele saber fazer bom uso dessa tecnologia excelente excelente alô pessoal tudo bem olha aqui eu comecei a fazer a primeira cirurgia videolaparoscópica no joelho das pessoas para enxergar direito a cartilagem e poder tratar as lesões intrarticulares isso foi na USP em 1976 então o que eu vejo e gostaria aqui de falar para vocês é que naquela época por exemplo eu falava em fazer uma cirurgia pelo buraquinho e o pessoal dizia assim não mas para que para que você vai ficar espiando pelo buraco da fechadura se você pode abrir a porta abrir a porta era o talho aquilo que o nosso palestrante excelente teve um trabalho maravilhoso falou então dizia naquela época quanto maior o talho maior o veterinário então hoje a gente está diminuindo as coisas o que me deixa um pouco triste e eu que tenho pai e mãe médicos formado na URGS em 44 eu vejo a evolução da medicina a gente vê o que avançou a tecnologia mas a biologia ainda está muito na dependência dos avanços tecnológicos mas a biologia mesmo não avançou como a gente gostaria que ela já tivesse avançado então por exemplo hoje um aparelho agora que o Lavis que está aí para surdez um aparelho maravilhoso tu bota no ouvido como se tivesse normal mas se tu não botar o aparelho não tem uma cura para surdez sem ter tecnologia então nós estamos na dependência da tecnologia e não da biologia obrigado excelente Macheco obrigado deixa eu dar uma olhada no chat tem muitos parabéns para o Luciano do professor Manfroy colocando aqui uma contribuição que o doutor Marchek estava falando isso me lembrou antes da vigilaparoscopia a cirurgia de cálculo na vesícula colestectomia nós fazíamos a céu aberto só que nós fazíamos uma cirurgia minimamente invasiva utilizando às vezes um espéculo vaginal ou um farabefe pacientes com anatomia favorável colocava um coxinho aqui no dorso e fazia a colestectomia com 6 centímetros 7 centímetros e às vezes é óbvio com segurança tinha que ter campo mas às vezes tu estava fazendo uma cirurgia ou independente de ser uma colestectomia uma outra cirurgia estava com dificuldade então o R1 R2 aí chegava o professor primeira coisa que ele fazia era ampliar a incisão bom se era para ampliar a incisão eu também teria feito então a gente brinca que às vezes tu está ali apanhando um pouquinho para fazer a cirurgia com um pouco de dificuldade chega lá o médico mais maduro talvez ele entenda que é por ali que ele vai ter que fazer ele amplia a incisão tem um campo bom e resolve de maneira mais segura a cirurgia mas a realidade é essa a vídeo laparoscopia teve um certo preconceito no início porque o cirurgião diz assim como que eu vou operar olhando uma televisão quero botar a mão nas vísceras eu quero tocar lá a arte está na minha mão se imagina hoje com o robô nós estamos operando com os anéis na mão é um joystick praticamente que vamos manipular o robô então são coisas que mudam a gente tem que depurar o que é bom e o que não é algumas coisas que realmente acabam acabam acontecendo são aquelas que ao longo do tempo se viu nesse meio tempo entre a vídeo laparoscopia teve um outro método chamado single port o single port na verdade era um portal só para fazer cirurgias variadas no abdômen sem fazer vários portais da vídeo laparoscopia mas ele não deu certo e acabou sendo banido digamos da técnica operatória da grande maioria de cirurgiões mas por exemplo a colestectomia vídeo laparoscópica hoje é o padrão é o padrão e lá o gestor não entendia esse investimento vou comprar uma torre de vídeo uma câmera stores não isso aí vai sair caro mas depois ele começou a entender botando na ponta do lápis que aquele paciente com cirurgia aberta com dois palmos de incisão ele tinha mais dor mais analgésico às vezes fazia hérnia ficava quatro dias internado no hospital e com a vídeo laparoscopia eu operava de manhã de tardezinho o paciente estava em casa sem dor então eu fazia um turnover de leito mais rápido então essa tecnologia ela se paga então um aparelho de vídeo laparoscopia que é investido no início logo em seguida ele se paga e a partir daí é só lucro digamos para o gestor então essa é a ideia que a gente tem que fazer excelente bom acho que chegamos aí ao nosso horário das 7h30 não tendo mais perguntas neste momento eu vou passar a palavra aí para o nosso presidente para fazer o encerramento deixando um enorme agradecimento aqui para o Luciano pela excelente apresentação que deixou aqui um número muito grande de elogios no chat outros geralmente realmente impressionou impressionou muito acho que foi mais uma sessão muito muito positiva aqui para a academia nosso presidente bem eu só tenho a agradecer a ambos ao doutor Luciano ao doutor Juliane por nos propiciar quando eu digo nós para a nossa academia uma reunião tão agradável tão produtiva e motivadora é grato por ter vindo e a academia se sentirá honrada com a sua presença em nossas reuniões científicas são abertas e contribuições serão sempre muito bem-vindos essa sua apresentação com a sua permissão será posta em Youtube para ter um fator multiplicador e nós temos todas as palestras documentadas e se não tem exobjeção nós teremos satisfação de fazê-lo obrigado novamente obrigado boa noite foi uma honra foi uma honra muito obrigado 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 Luciano obrigado a todos até a próxima até o próximo encontro tchau